Senhor, Tu sabes o anelo que há em minha alma É como fogo vem aceso em meu coração Senhor, pergunto por que é que eu não posso Andar pelos países deste mundo perdido Eu quisera vir ao corpo de Seu Dário Eu quisera, Senhorista, por favor Com aqueles quase mortos, feita bem-me ao Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Somente Tu conhece os meus problemas Somente Tu, Senhor, me ajudará Pois eu bem sei que em Ti vivo Tudo em mim podes fazer Irei, Senhor, aonde me ordenares Eu quisera ir ao campo de Seu Dário Eu quisera, Senhorista, proclamar Mesmo aquele quase morto, feita bem-me ao Deus Eu quisera, eu quisera Anunciar Mesmo aquele quase morto, feita bem-me ao Deus Eu quisera, eu quisera Anunciar Além de se 급era соз multiviso Eu quisera, eu quisera Eu quisera, eu quisera Anunciar Sol z cantor Amém. Amém. Deixo homens em reuniões e reclamarás em secreta, discutindo leis ainda em coberta, planejando o mal contra a igreja de Deus. Vejo o pecado se espalhando nas cidades em rápido tempo, e a sensualidade vai entrando até dentro dos templos, e muitos pensam que estão vivos, mas já morreu. Vejo homens brigando por poder dentro das igrejas, se esquecendo que Jesus falou que a nossa peleja é contra as hostes espirituais da maldade. Vejo as dez virgens esperando o noivo, mas todas dormindo, Enquanto isso o azeite das loucas está sumindo, mas Deus me trouxe aqui pra acordar toda esta cidade. Amém. 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 É tempo de juntar os pés Acorda, igreja, os anos menos que é Acorda, acorda, acorda Jesus vem de novo Subir, 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 subir É que eu toco na igreja Eu não quero uma cidade Vou nem quero cidade Subir, subir, subir Subir, subir E eu vi o ciúme do amor Vou aprender a ir O noivo vem O noivo vem O noivo vem